Música Olá, pelo Brasil ou pelo mundo não importa o destino, nunca o brasileiro viajou tanto. No ano passado o setor de turismo movimentou 127 bilhões de reais, o equivalente a 3,6% do PIB, o produto interno bruto. Mas antes de embarcar as malas, é importante seguir algumas recomendações. O Ministério do Turismo lançou um novo guia com dicas para quem pretende ou já está com tudo pronto para viajar. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Nosso convidado é Ítalo Mendes, diretor do Departamento de Estruturação, Articulação e Ordenamento Turístico do Ministério do Turismo. Tudo bem, Ítalo? Seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Olá, Carla. É um prazer estar aqui com vocês. Ítalo, para a gente começar, a gente está no mês de julho, mês das férias, muita gente consegue programar com antecedência, mas tem gente que também deixa para a última hora. Quais são as dicas para ter uma viagem tranquila? É apenas planejar com antecedência? Planejar com antecedência é um segredo também. Cada vez mais o brasileiro está viajando mais pelo Brasil. E pessoas que nunca viajaram estão viajando cada vez mais essa nossa nova classe C. E nesse sentido o Ministério do Turismo está lançando a campanha Viagem Legal. São uma série de dicas simples, exatamente para quem vai pegar a estrada agora no período de férias. A campanha está disponível tanto no portal na internet, quanto no material impresso que está sendo distribuído nos principais pontos de grande aglomeração de turistas. Portos, aeroportos, rodoviárias e também no centro de atendimento ao turista nas cidades. E você até trouxe uma cartilha para a gente, você pode mostrar. Fala um pouquinho então, que dicas que são essas? Isso, essa é a cartilha do programa Viagem Legal. Nesse material, que ele tem uma série de dobraduras, de origami, o turista pode se informar, saber quais informações ele precisa saber para melhor planejar a viagem, ter uma viagem segura e tranquila. É importante que o turista volte de casa trazendo boas lembranças das cidades visitadas e não aborrecimentos. Bom, e quais são os principais problemas hoje enfrentados pelos turistas, pelos viajantes brasileiros? Uma informação importante é que os turistas têm viajado cada vez mais de avião. Hoje, o avião é o principal transporte durante o período das férias, superou inclusive os transportes rodoviários. E para quem vai viajar pela primeira vez, é importante ele saber que direito que ele tem. Por exemplo, se o avião atrasa. É importante ele saber que se o avião atrasa, a partir de uma hora, a companhia aérea já tem que oferecer para ele comunicação, seja por internet ou telefone. O voo atrasou mais de duas horas, já tem que fornecer para o turista a alimentação adequada. E mais de quatro horas, alojar o turista em um local adequado, seja no próprio aeroporto ou, se necessário, hospedagem. Agora, se esse atraso ou cancelamento acontecer por conta do fator climático, que aí não é culpa da companhia aérea, ainda assim ela tem que prestar essa assistência? Mesmo assim, a companhia aérea tem que prestar assistência. E no caso do voo ser cancelado, alocar o turista no próximo voo. Se o turista desistir da viagem, ele pode solicitar o ressarcimento do dinheiro integral que ele pagou pela passagem. Esse agendamento em outro voo pode ser também em outra companhia? Pode ser, inclusive, em outra companhia. Agora, um problema muito sério que é o extravio de bagagem. O que deve ser feito nesse caso? É importante que o turista já registre ali na sala de desembarque mesmo, ou extravio ou avaria, danificação da bagagem dele. Ele faz um registro de não conformidade, de irregularidade na bagagem, ou RIB, e notifica a companhia aérea. Ele também pode fazer isso depois de voltar para casa. Ele tem até sete dias para fazer esse registro. Mas o bom mesmo é fazer na hora, não deixar passar. Muito melhor fazer na hora. E aí a companhia tem que ressarcir ou localizar a bagagem, ou consertar a bagagem, tomar as providências necessárias. Se o turista não se sentir satisfeito com a resposta da companhia aérea, ele pode levar a reclamação para a ANAC, ou, inclusive, procurar os órgãos de defesa do consumidor. E no caso de roubo de alguma coisa dentro da mala, como proceder? A mesma coisa. É importante que o turista registre ali com a companhia aérea o roubo, o furto, informar quais eram os bens que ele estava transportando na bagagem, e tentar comprovar o máximo que ele puder, mostrar as notas fiscais, guardar as notas fiscais, e depois se ressarcir pela companhia. Se não satisfeito, ele também recorre aos órgãos. Mas uma dica importante é não levar na bagagem, embaixo do veículo, seja avião ou ônibus, itens de valor. Esses itens devem ser transportados na bagagem de mão, junto com o passageiro. É importante fazer aquele seguro de viagem muito comum para quem vai para o exterior, que ele também, além de cobrir a parte da saúde, também cobre a questão da bagagem? É importante estar atento a isso. O seguro de viagem, principalmente nas viagens para o exterior, é uma segurança a mais para o turista. Porém, alguns destinos exigem isso como obrigatoriedade para entrar no destino. Então é importante, antes do turista fazer uma viagem internacional, procurar se informar quais são as exigências para o país. Seja exigência de visto, por exemplo, seguro ou vacinas importantes. É, muita gente se esquece das vacinas, é uma coisa super importante, né? Isso, e não consegue embarcar. Então sempre procurar se informar sobre o destino que ele vai visitar, inclusive destinos nacionais. Tem destinos nacionais que estão em áreas endêmicas, por exemplo, de febre amarela. É sempre importante o cuidado antes de tomar as vacinas adequadas. Bom, e na hora da gente fechar um contrato, fechar um serviço com uma agência de turismo, o que a gente deve ficar atento? O primeiro cuidado é verificar se essa agência é cadastrada no Ministério do Turismo. O Ministério do Turismo mantém um cadastro dos prestadores regulares de serviços turísticos. Estão disponíveis no site do Ministério, na internet. É www.turismo.gov.br. Lá ele vai descobrir se essa empresa está autorizada a operar regulamente. Mesmo assim, é importante ele ter alguns cuidados na hora de fechar o contrato, manter sempre a cópia do contrato com a agência de viagem e pedir para que nesse contato seja o mais especificado possível, trazendo todas as informações da viagem conforme é acordado. É importante também referência, um amigo que viajou e gostou da viagem, foi bem tratado. Também é importante a gente apelar para referências? O boca a boca é sempre a melhor propaganda, né? Seja para escolher o prestador de serviços turísticos, seja também para escolher o destino. Bom, o que mais que a cartilha traz de dicas para o viajante? Traz algumas dicas, por exemplo, para quem vai escolher o hotel. Para quem vai escolher o hotel, está sempre atento, além do hotel estar cadastrado também do Ministério do Turismo, para que ele solicite a confirmação da reserva por escrito. É sempre bom o cuidado de ter a reserva impressa. E na reserva também está escrito quais são as condições, se ele vai viajar com criança, que vai hospedar também criança naquele hotel. Porque tem empreendimentos, por exemplo, que não aceitam crianças. Ou, se é um quarto duplo, a cama de casal, ter sempre esses cuidados de que isso esteja registrado na reserva. Então é sempre bom estar atento, ler bastante o contrato, deixar sempre bem claro. Isso. E o contrato é sempre a segurança do turista. E no caso das viagens, guardar o ticket de embarque, guardar o ticket da passagem, porque isso também comprova a relação de consumo. É o comprovante do turista, né, do serviço prestado pela companhia. É importante documentar tudo, então. Sempre, sempre. Estar bem informado antes de viajar, para evitar aborrecimentos. E no caso de alguma eventualidade, sempre se resguardar, ter todos os seus comprovantes, para poder solicitar que seja ressarcido de eventuais prejuízos. Bom, hoje a gente está observando os aeroportos cheios, né, muita gente viajando. Então, assim, para o turismo é importante atender bem o cliente, o turista, porque se for mal atendido, ele não volta. Então é ruim também para o comércio, né? Isso, exatamente. É preciso sempre ter esse cuidado de atender bem o turista. E o turista que reclama também está prestando um serviço para o prestador de serviço, né? É uma consultoria gratuita. É a partir da reclamação do turista que a gente vai melhorar o serviço turístico e também que o Ministério do Turismo vai conseguir trabalhar para ter um turismo cada vez melhor. Como é que funciona hoje? O turista está amparado em relação à lei? A que documento, a que tipo de lei que o turista está amparado hoje? A principal referência de defesa, seja do turista ou de qualquer relação de consumo, é o Código de Defesa do Consumidor. Ele está sempre protegido pelo Código de Defesa do Consumidor. Porém, para cada serviço tem algumas normas específicas. Existe legislação específica de direitos, no caso de viagens aéreas. Tem legislação específica no caso de viagens terrestres. E se em algum momento desse o turista não se sentir satisfeito com o serviço prestado, ele pode recorrer a esses órgãos, né? Seja a ANAC ou a Infraero nos aeroportos, seja a NTT que está presente nas rodoviárias, ou mesmo em última instância, se não ficar satisfeito com a resposta da reclamação, o atendimento da reclamação, procurar o PROCON. E a justiça em último caso? Isso, ou a justiça para ser ressarcido dos prejuízos. E sempre com aquela documentação em mãos, né? Vamos lembrar que documentação é essa? É, o mais importante é ele poder comprovar tudo que ele puder. Então, assim, se ele fez a reserva antes, tem o comprovante da reserva, o contrato com a agência de viagem, os tickets de embarque, os tickets de passagem, todos os comprovantes que ele puder levar, que comprova a relação de consumo, independente de qual o prestador seja. Bom, o dólar está caro, tem muito brasileiro viajando pelo exterior, mas por conta aí dessa elevação do dólar, as pessoas estão também preferindo conhecer mais o Brasil. Quais são os principais destinos escolhidos aqui pelos brasileiros? A primeira coisa hoje é o Brasil é percebido como um grande mercado internacional, talvez um dos mais importantes mercados internacionais. Então, os brasileiros estão viajando pelo mundo inteiro, mas cada vez mais viajando pelo Brasil também. E aí, seja no período das férias, seja ao longo dos anos, cada vez mais ele diversifica essa escolha dele. O turista não vai só mais para a praia, ele procura mais cada vez destinos de turismo rural, destinos de ecoturismo, igual a gente tem Bonito, alguns outros belos destinos de Chapada, alguns outros belos destinos de ecoturismo, turismo cultural, a gente pode citar cidades históricas, cidades históricas mineiras, outras cidades históricas importantes. Cada vez mais o turista procura o nicho que mais adequa ali, o produto que mais atende o sonho dele, porque turismo é sonho, né? Tem turismo cívico também aqui em Brasília, né? Sim, Brasília é um grande destino de turismo cívico. As pessoas vêm para cá para conhecer a capital do país, os prédios públicos, o governo, como que funciona essa loja, os prédios que a gente está acostumado a ver só na TV, né? E também pela beleza arquitetônica, né? Talvez um dos principais destinos arquitetônicos do mundo. Bom, e o estrangeiro, ele vem para cá de olho em que tipo de turismo? A natureza e a cultura brasileira. O Ministério do Turismo faz um estudo do perfil do turista estrangeiro que vem para cá e de satisfação do turista, perguntando se o turista ficou satisfeito, se ele quer voltar, e o que mais gostou. O que mais chama a atenção sempre do turista estrangeiro é a hospitalidade, é a alegria, é a cultura do povo brasileiro e muito a natureza também. O Fórum Econômico Mundial faz um estudo de competitividade internacional do turismo. E tem várias dimensões analisadas e no quesito recursos naturais, o Brasil é colocado como o primeiro do mundo. Tá certo. Bom, a gente falou dessa cartilha que é voltada para o consumidor, para o turista. Vocês pensam também em elaborar um material desse voltado também para o outro lado? Para os hotéis, para as agências de turismo, justamente para eles melhorarem o atendimento à população, à clientela? A gente, antes de cada período de férias, a gente faz a campanha Viagem Legal, que procura sensibilizar o consumidor ou o turista de algumas dicas importantes que ele deve observar. Ainda a gente não tem trabalhado com as empresas, essa sensibilização. E é importante a gente começar a trabalhar com isso, quem sabe já no próximo período de férias. Mas o Ministério vem trabalhando num selo de qualidade para o setor de turismo. Uma novidade que a gente deve voltar a falar brevemente é um selo de qualidade para o setor. Assim como as estrelas dos hotéis também que estão voltando já. Tá certo. Então, só para a gente encerrar, como ter acesso a essa cartilha? As cartilhas estão sendo distribuídas em locais. A gente já distribuía a cartilha para os 27 estados do país. Estão sendo distribuídas em locais de grande aglomeração de turistas, principalmente rodoviárias, aeroportos. Mas também o turista pode encontrar no site. Então, ele pode acessar o site do Ministério do Turismo na internet, www.viagelegal.turismo.gov.br que lá ele vai encontrar todas as dicas que estão na cartilha e mais dicas ainda. Tá certo. Então, Ítalo Mendes, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Um prazer falar com vocês. O Ministério do Turismo está sempre à disposição. Ok. Mais uma vez, muito obrigada. Então, tá aí a dica, outras informações na página do Ministério do Turismo. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho